semana que vem nós teremos aqui uma convidada pastora Débora Cortes do estado do Paraná vai estar aqui conosco ela tem uma ministração maravilhosa Deus tem usado ela muito no estado do Paraná é uma mulher de Deus é Brasil para Cristo da cidade de Pinheirinhos se não me falha a memória mas eu confirmo semana que vem o nome da cidade mas ela é do Paraná e ela vai estar conosco aqui e o tema da semana que vem vai ser lute como uma mulher só que ela vai estar falando pra gente vai ser top das galáxias também pastora Débora Cortes semana que vem e no mês de outubro nós teremos uma confraria especial permitindo Deus nós teremos uma confraria especial também né com dentro do tema do mês mês de outubro é um outubro rosa né e nós vamos ter uma confraria especialíssima certo aguarde aí a data nós vamos estar divulgando nas redes nós vamos estar divulgando com o pessoal dos apriscos com os amigos certo então o que a gente está pensando aí vai ser bem legal vocês vão estar uma surpresa bem bacana certo não vai eu não vou estar sozinha não vão ter outras pessoas junto então vão se preparando aí Márcia Lindona Grace chegando Glória a Deus Carmen isso aí gente isso aí mulheres prontas vamos decolar vamos então seguiu nosso tema hoje bota fora ou voltando fora ou colocando no lixo e eu vim pra cá com uma música na cabeça uma música na cabeça não me fala a memória era a Sandra de Sá que cantava né bota fora no lixo bota fora no lixo bota fora no lixo ela cantava ou canta não sei essa música e hoje nós vamos conversar sobre o botar fora você com certeza deve ter posto algumas coisas fora a gente bota algumas coisas fora assim lixo você já não arrumou o pátio disse tem tanta coisa pra botar fora nesse pátio você já não arrumou o roupeiro mas não pra botar fora mas pra fazer um desapega né um desapega coisas quebradas que a gente não pode também não vai guardar né acumular coisas que não nós temos que botar fora o botar fora gera o que? espaço né porque eu tô desocupando aquilo ali eu tô desocupando aquele lugar ali com alguma coisa quebrada ou com uma coisa que não presta mais ou com uma coisa que parada só vai juntar lixo parado só vai juntar mais sujeira e eu pego essas coisas e coloco fora gera mais espaço com isso também gera-se lugar um lugar pra botar um novo também se tiver um lugar pra botar um novo o bota fora ou botando fora ele também traz pra gente se a gente for pensando na expressão o que a gente coloca no lixo a gente também sabe o que deve ser colocado no lixo e o que realmente a gente considera como lixo aquela roupa bonita que tu gosta tu não vai botar no lixo só se tu tiver só se tu não tiver mentalmente né equilibrado a coisa pra você pegar e botar a gente não bota dinheiro no lixo a gente não acha que dinheiro por mais velhinha que seja anota né gente por mais velhinha que seja anota ela tem o valor e a gente não bota no lixo não é verdade a gente sabe pinçar e filtrar o que é lixo o que não é lixo o que vai ter serventia e o que não vai ter serventia geralmente as coisas que se coloca no lixo é algo que não tem como mais se utilizar deixa eu contar pra vocês aqui na função da pandemia gente na função da pandemia vamos ver na função da pandemia já não aconteceu algumas coisas que você teve que botar coisa no lixo resposta sim ou não enquete enquete na pandemia você já colocou alguma coisa que precisou ir pro lixo que você usava em casa e a coisa ficou velha ou usou demais ou quebrou você tá em casa usando e tudo já aconteceu com você com você gurias eu comigo também gente gurias e gurizes e rapazes lindos que estão conosco comigo também vocês nem sabem o que aconteceu comigo eu perdi as minhas panelas eu perdi as minhas panelas vocês acreditam nisso vou contar pra vocês eu fazia um arroz e achava disse meu Deus por que eu derramei tanta água e eu fiquei dias assim com aquilo vazando e não me dava por conta que a panela tava furada eu não me dava por conta que era a panela furada e vai daqui vai dali vai dali a panela quando um dia tava tinha muita água e eu vi que a panela tava furada a Marta quebrou uma cafeteira as gurias também tão dizendo aqui que sim coisas quebraram na pandemia tiveram que botar coisa fora e aí gente uma panela tava furada passou-se um tempo aí eu peguei descartei não dá pra usar panela furada passou-se um tempo outra panela furou gurias outra panela furou obviamente que eu tenho uma panela há bastante tempo né outra panela furou aí um dia uma panela que queimou a Carmen queimou a panela a Marta quebrou um vidro e uma cafeteira é verdade é verdade aí gurias a segunda panela furou a segunda panela furou e aí tinha sobrado no quarto tinha sobrado mais duas aí eu conversando aqui contando pra ler só a Letícia a Letícia lavando louço ó Letícia acha que essa aqui essa aqui acho que é a próxima a lavar a próxima a furar aí a Letícia eu acho também acho que a mais novinha é essa aqui que eu tô lavando e a mais novinha que a Letícia tava lavando ficou com o cabo na mão aí ela não furou ficou sem cabo então gente as coisas elas vão né se desintegrando do uso se desintegrando das coisas que nada é eterno né a traça a ferruge os cupim né tá aí pra fazerem o trabalho deles e e as coisas se irem embora então a gente acaba botando coisa fora acontecendo essas coisas coisas envelhecendo mostrando as coisas que são velhas né as coisas que são velhas que estão lá daqui um pouco elas fazem bum estouram minhas panelas já estavam velhinhas né minhas panelas já estavam velhinhas e e pegaram coronavírus né Vaninha pegaram coronavírus e e se detonaram bem aonde eu quero chegar minha gente nós sabemos filtrar as coisas materiais que precisam ir fora nós sabemos filtrar nós sabemos distinguir o que está velho o que não não está mais para uso nós sabemos distinguir aquilo que está quebrado nós sabemos distinguir também quando podemos consertar aquilo que quebrou né um cabo de panela tem que dar para consertar agora um furo não tem como consertar então nós vamos sabendo disso e sempre é mais fácil externo do que interno hoje junto aqui com vocês a gente podia citar um monte de listas de coisas interiores que nós poderíamos colocar no bota fora um monte de coisas que nós poderíamos citar aqui no colocar no lixo no descartar daquilo que não está sendo bom para nossa vida nós podíamos citar várias coisas e é um leque e uma gama grande mas eu gostaria de hoje só citar uma coisa para nós refletirmos e tomarmos atenção nesse bota fora e que nós temos que saber identificar filtrar neste bota fora coisas que dominam a gente eu tenho estado muito isso no meu coração coisas que dominam a gente que tomam conta que chegam aquilo que domina a gente é aquilo que nos tira o equilíbrio que nos tira a potência de raciocínio que nos tira o descontrole do que sai da nossa boca que tira o descontrole daquilo que de ações de gestos é aquilo que toma a gente aquilo que domina a gente e aquilo que domina a gente a gente precisa descartar no bota fora por que que eu pensei nisso no que domina porque nós estamos aqui falando com uma gama de ouvintes e que a lista seria grande e talvez não seria tão pessoal mas quando a gente fala naquilo que nos domina nós estamos falando uma peculiaridade de cada um de nós talvez aquilo que domina você não domina mim mas talvez aquilo que domina mim não domina você e às vezes esses domínios a gente precisa filtrar nomear saber quem são e às vezes as pessoas acham eu fui dominada pelo aquilo ali e aquilo ali subiu na minha cabeça e não fui eu não gente a gente tem que ter um senso de autorresponsabilidade a gente tem que ter um senso de autorresponsabilidade a gente ah não mas eu nasci assim ah não eu sou assim não a gente tem que ter um senso de autorresponsabilidade porque às vezes a gente pega assim ah não a minha a gente gosta muito de saber da autoestima né ah não a minha autoestima então eu vou lá digo o que eu quero me defendo digo uso os meus direitos as minhas vontades as minhas coisas não porque eu tenho minha autoestima não não é porque tu tem a tua autoestima que tu pode falar o que tu quer do jeito que tu quer da forma que tu quer ah agora quando tu fala do jeito que tu quer da forma que tu quer tu também tem que ter uma autorresponsabilidade daquilo que saiu de ti então o que o que domina a gente o que gera dentro da gente um um domínio e que às vezes a gente não consegue reverter essa situação dentro da gente e que a gente tem que botar fora é o que nos domina é o que realmente nos domina é o que realmente nós não conseguimos controlar é o que realmente vai nos trazer um prejuízo a gente tá aí ouvimos nos noticiários sobre aquela praga de gafanhoto aqueles gafanhotos e que eu até comentei aqui com vocês que os gafanhotos um dia um dia daqueles milhões de gafanhotos lá no não sei quantos hectares de terra comeram a plantação de duas mil vacas como se fosse duas mil vacas e eu hoje lembrei de uma passagem na bíblia que fala dos gafanhotos e fala ali que eles dominaram que eles dominaram e eles vieram com um domínio de uma organização um domínio de equipe para uma função para uma destruição em que a gente precisa prestar atenção não que hoje nós estamos com os gafanhotos dentro de nós mas isso também simboliza dentro de nós certos domínios que vai corroer coisas importantes na nossa vida e aí nós precisamos detectar isso e a gente decidir no vale da decisão no vale da decisão tomarmos esta posição e dizer isso eu boto fora isso aqui eu vou botar fora isso não é para mim eu boto fora então no livro de Joel o profeta Joel ele agora traz uma palavra para o povo dizendo que a coisa não estava boa e que eles precisavam tomar uma ação tomar uma atitude eles precisavam agora tomar uma decisão diante de Deus porque eles estavam numa eminência total de destruição uma expressão ele diz que o profeta Joel dizia assim ó ui vai parem de tomar vinho parem de se alegrar parem parem de prestar atenção em certas coisas aí porque agora a coisa está feia está feia para o nosso lado no verso catu no verso 4 do capítulo primeiro de Joel diz assim o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador e o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor gente o que esse versículo 4 é uma coisa que me traz muito temor por que porque está falando de um campo só de uma terra só e de níveis de destruição primeiro veio um gafanhoto certo primeiro veio um gafanhoto pegou ali cortou aí essa turma que cortou veio um outro gafanhoto comeu o gafanhoto migrador comeu o gafanhoto migrador o que o outro deixou o que deixou migrador comeu o gafanhoto devorador e o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor e eu entendo aqui nessa passagem naquilo que que traz pra nossa vida são esses níveis são essas coisas que primeiro a gente acha que não tem problema que está ali não tem problema veio um gafanhoto primeiro foi que cortou as coisas ali aí depois veio o outro que comeu aí depois veio o outro que devorou e aí depois veio o outro que destruiu eu tentei ficar imaginando bom se se já comer a grama já é uma coisa ruim se devorar se 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 cortar já é ruim será que cortou e ficou só ali em cima o verdinho aí veio o outro e comeu só aquilo ali que estava ali aí depois veio o outro que devorou tudo e depois veio o outro que destruiu que chegou tirou lá do fundo porque quando fala em destruir eu entendo que não vai existir mais vida que não existia mais vida porque quando se corta bom cortou ali um pedacinho ficou a raiz que ainda pode né ainda é uma poda né ainda é uma poda veio o outro o outro que comeu comeu aquilo ali que se cortou veio o outro também que devorou e veio o outro que destruiu e eu fiquei pensando que nos processos da gente internos é mais ou menos isso nas coisas que nos dominam porque a nossa área emocional ela vem de estímulos externos os estímulos externos vão gerar sentimentos esses sentimentos vão gerar dentro dos esquemas que nós somos construídos vão gerar interpretações que essas interpretações vão gerar um comportamento então se eu pego um estímulo se vem um estímulo na minha vida e bate naquilo que eu não domino que bate dentro daquilo que eu não me controlo que bate naquilo que eu ainda estou lá não enxerguei que falta Jesus ali não enxerguei que o Espírito Santo ainda não teve tanto espaço ali pra dentro pra me convencer que aquilo ali é um erro pra me convencer que aquilo ali é um pecado pra me convencer que aquilo ali vai batendo nas minhas emoções vai batendo aí eu vou interpretar aquilo eu vou sentir aquilo ali bom olha e aí gente eu vou ter um comportamento que vai que vai ecoar em todos a minha volta e se a gente não tiver der conta das coisas que realmente dominam a gente a gente vai passar por esses processos e não vai entender e não vai entender que é nós que estamos fazendo não é Deus culpado não é as pessoas que estão culpadas não é a circunstância mas é a gente que está lá dentro é as coisas que estão dentro de nós é as coisas que precisam ser organizadas ali dentro as coisas que precisam ser colocadas de uma forma que Jesus precisa trazer a luz ali ao nosso entendimento e quando a gente traz quando deixamos Jesus trazer essa luz nosso entendimento a gente pega aquilo ali e a gente bota fora aquilo que a gente bota fora a gente não está ai vou botar fora que saudade que eu estou daquilo não a gente entende que é lixo e lixo a gente não gosta de ficar entende que aquilo ali não vai ter serventia para mim e que eu preciso tirar para dar espaço para coisas de Jesus entrar agora enquanto não achar e gente isso é tão sério porque a Bíblia diz que Deus perdoa todos os pecados e Deus perdoa aquele que se arrepende ok estão juntos ok mas como que a pessoa vai se arrepender de um pecado que ela não considera que é pecado se ela não considera que é pecado ela não vai se sentir arrependida com aquilo ali se não há arrependimento não há perdão não há remissão de pecados e aí se eu não considero se eu não acho aquilo ali não é uma luz não vi uma luz do céu e dizer meu Deus estou pecando só que é uma coisa horrível que não pode estar dentro de mim e eu tenho que botar fora eu tenho que botar fora isso na minha vida eu tenho que largar isso na minha vida e aí a gente não vai ter gente querida aí a gente não vai ter um não vai ser difícil largar não vai ser difícil largar por quê? porque a gente não gosta de ficar com coisa que um peso morto uma coisa velha uma panela furada gente eu fazia arroz naquela panela e não me dava por conta que aquela panela estava furada o fogão todo todo dia todo dia ficava assim ó todo manchado com a água e eu ainda distraída achava que botava pouca água no arroz e botava mais água no arroz era claro a água estava vazando por baixo e às vezes a gente está assim com as nossas coisas e não bota fora e a gente precisa botar fora a gente precisa lançar em Jesus a gente precisa colocar as coisas que não são para nós e aí nós vamos viver uma vida refrescante uma vida que dá para respirar uma vida leve de coisas que a gente estava ali ó tomando ó tomando a cabeça com os gafanhoto uma vez o gafanhoto vinha e cortava alguma coisa outra vez o outro gafanhoto vinha e comia outra coisa outra vez o outro gafanhoto vinha e devorava e às vezes o gafanhoto vem e destrói tira a vida de muitas coisas quantas pessoas em querer se vingar às vezes querem sim vingança vingança achando que tem direito e estão sendo amarradas amarradas em situações que vai trazer muita tristeza que vai trazer muita decepção que vai trazer muito sofrimento ai o fulano o fulano o fulano me fez isso ai o fulano fez aquilo pro fulano e o fulano agora tá assim são coisas que a gente precisa tomar atenção se não são os gafanhotinhos lá que estão dominando e esse domínio e esse domínio não pode estar a bíblia fala o apóstolo paulo fala que nós que nós não estamos mais debaixo da lei estamos debaixo da graça e o pecado não terá mais domínio sobre nós glória a Deus por essa graça mas nós estamos com essa graça mas a autorresponsabilidade ela está em nós a responsabilidade é nossa o arrependimento é eu Jesus diz assim ó precisamos nos arrepender pra entrar no reino dos céus precisamos nos arrepender para que o pecado seja seja perdoado ok mas a bíblia não diz peçam arrependimento orem por arrependimento nós precisamos orar para que os olhos do nosso coração seja aberto o apóstolo paulo diz que os olhos do vosso coração tá mas tem um olho lá no meu coração não está dizendo assim que o entendimento seja iluminado iluminado ilucidado pelo espírito santo é muito mais do que consciência é muito mais do que inconsciente é muito mais do que psíquico é espiritual é um reconhecimento e um entendimento de quem realmente somos e que nós precisamos botar fora precisamos desocupar precisamos desapegar desapega a gente não desapega certas coisas dentro do nosso guarda roupa da nossa roupa ou roupa ou alguma coisa a gente não desapega algumas coisas a gente tem que desapegar e as vezes enquanto a gente justificar argumentar coisas em nós enquanto nós argumentar ah, mas eu sou assim porque o fulano fez isso ah, mas eu sou assim olha lá o Beltrano Beltrano faz coisa pior ah, eu sou assim porque é culpado é a sociedade a política a economia ah, não eu sou assim porque tem que ser esperto hoje no mundo a gente tem que ser muito esperto são coisas que dominam e a gente precisa botar fora a gente bota fora a gente está dizendo o pecado não tem domínio na minha vida eu quero desfrutar essa graça a graça que fortalece a graça que me traz paz ao meu coração que excede todo o meu entendimento guardará minha alma guardará minha vida a graça do Senhor que fortalece o meu coração a graça do Senhor que vai trazer paz na minha alma a graça do Senhor que vai ter me dar força nos meus picos de ansiedade a graça do Senhor fortifica-te imuniza-se bota fora o que domina nós não precisamos desse domínio não temos que ter esse domínio agora nós precisamos estar com o Senhor nele nele podemos todas as coisas bota fora apóstolo Paulo ele escreveu o seguinte considerei tudo como lixo considerei tudo como refugio por causa por causa da sublimidade da mega graça mega mega amor de Jesus pela minha vida a mega ação de alguém que se deu por minha vida e pagou as minhas mazelas meus erros meus pecados o que eu tinha de herança era ser inimiga de Deus a façade de Deus é que Jesus me fez me fez filha me fez filha quantos gente se autodominam tem coisas eu fico escandalizada quantos se autodominam se autonominam tem pessoas que isso está tão encrostado encroado nelas que elas se autodominam com o próprio problema ah eu sou assim eu sou muito linguaruda mesmo ah o que tem eu sou muito linguaruda mas a coisa está tão encroada ali dentro a coisa está tão encrostrada ali dentro que prefere aceitar que prefere abraçar que prefere se nomear com uma concepção assim do que dizer opa eu não quero isso na minha vida e aí prefere ser conhecida assim prefere ser chamada assim preferem viver sempre repetindo assim porque aí sabe o que acontece psicologicamente gente quando eu falo uma coisa por exemplo deixa eu dizer uma coisa pra vocês quando vocês estiverem num lugar e vocês tiverem vergonha digam que vocês são vergonha chegar e dizer assim você tiver um aniversário e você está meio com vergonha no aniversário quando você disser assim eu estou com vergonha automaticamente a sensação de vergonha ela baixa o pico de ansiedade para aquilo ali também vai baixar pelo simples fato de tu dizer ser assertivo na forma que você está falando de ser verdadeiro automaticamente aquilo baixa certo tu também não vai te sentir sozinha porque as pessoas vão dizer ela está com vergonha você vai se sentir mais aceita automaticamente isso baixa é o mesmo processo psicológico aquelas pessoas que dizem eu sou linguarista mesmo o simples fato dela falar ela não está falando por confessar e por arrepender ela está falando para ter uma xilocaína daquilo que ela está vivendo e o pior não arrependido não arrependida falar nós temos que falar falarmos com arrependimento não queira você ser conhecido por coisas pejorativas não queira ser você conhecido por coisas pejorativas não queira ser você conhecido por coisas que não é para estar na vida de vocês não é para estar na minha vida vão ter coisas que a gente ainda vai estar dominando em nós e a gente não conhece que precisa botar fora vai davi dizia olha ele orava o senhor me mostra tem aqueles pecados que são ocultos na minha vida me mostra me mostra na minha vida então eu preciso eu preciso largar isso eu preciso deixar eu preciso botar fora botar fora no lixo botar botar essas coisas porque gente é um domínio como se fosse um gafanhoto vem come corta come devore e destrói destrói mesmo e isso eu preciso botar fora e o mais lindo de todos para nós orarmos e o mais lindo de todos de tudo de tudo de tudo que podemos fazer não é impossível não fazer não é impossível não agir não é impossível tem gente que usa essas coisas como igual sobrenome Luciana Santos Santana a gritona vai que falar alto verdade tem gente que usa assim eu sou assim como se fosse um sobrenome e nós precisamos botar fora algumas coisas precisamos botar fora impossível não é muito fácil talvez não porque nós vamos ter que lutar nossa carne nosso espírito nossa carne nosso espírito nossa carne nosso espírito nossa carne nossa não quer nosso espírito quer que tiver mais forte você vai vencer a carne ou o espírito E aí você bota fora, aí quando você bota fora, você não vai botar fora e dizer, ai fiquei sem, não tenho mais. Você vai botar fora, pra ganhar outra coisa no lugar. Virtude, fé, dons, fruto, intimidade com Deus, discernimento do céu. Tudo vai repousar nesse lugar, há lucro, há um lucro sim de botar fora. Bote fora as coisas que estão dominando aí, peça nessa noite, Senhor, me dá força, me ajuda ainda a enxergar, me ajuda a enxergar essas coisas que eu preciso botar fora, não quero mais ser previsível pro mal. É, previsível pro mal, tem tanta gente que tá previsível pro mal, às vezes a gente já sabe, ah, foi o fulano, ah, quem agiu foi o fulano, e a gente sabe, tu acaba sendo previsível pro mal, tu acaba sendo previsível pro próprio diabo, o diabo sabe que você vai agir assim, sabe porque conhece a tua carne, conhece a tua fraqueza, aí ele vai lá e lança a isca. Não seja previsível pro diabo, não seja previsível, não deixa o diabo já saber como tu vai agir, ele vai ter sempre a isca certa, porque sabe que você vai agir assim, daquela forma, surpreenda, pegue quando vier a isca, quando vier aquela, aquele dia da tentação, é hoje, é hoje, eu boto fora e eu abraço, é hoje, eu boto fora e eu abraço, é hoje, eu boto fora e abraço, pegue e diga, não a isca, e sim a Jesus, botei fora, surpreendi o diabo que achou que ia me derrubar. Vai doer, vai, na tua carne, a única coisa que vai doer vai ser a tua carne, teu espírito vai estar alegre, o céu vai estar alegre, Jesus vai estar alegre, e aí depois o gozo de ter vencido o dia mau é maravilhoso, pode ser desgastante, porque pra Jesus foi desgastante, Filipenses fala que Jesus obedeceu em tudo, obedeceu em carne, obedeceu em carne, carne dói, carne dói, a mesma carne tua era a carne de Jesus, deu um beliscão, dói, e há um momento que quando vai doer, dói, mas dói pra crescimento, dói pra maturidade, dói pra vitória, dói pra alegria, dói pra outras coisas, mas aí elas também, jamais vão voltar na tua vida, porque você botou no lixo, você não deu somente um tchau, você deu um adeus. Certo, gente? Vamos orar, vamos agradecer por esse tempo. Bendito Jesus, amado Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por tantas coisas, por tantas coisas, ajuda-nos ó Deus, ajuda-nos, ajuda-nos, não queremos ser dominado por outras coisas, a não ser pela tua presença, pela vida de Jesus na nossa vida, ajuda-nos ó Deus a vencer os dias maus, ajuda-nos ó Deus a vencer tantas coisas que tem nos dominado, que tem marcado, que tem nos rotulado, que tem mexido, nos desquilibrado emocionalmente, no nosso potencial de raciocínio, em tantas outras coisas, nos tirando o sono, ó Deus, ajuda-nos a voltar fora e recebemos a paz de Cristo que excede todo entendimento, esta guarda o nosso coração, recebemos a graça que fortalece a nossa vida e que possamos dizer, Senhor, se Deus é por nós, nada será contra nós e que em ti nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus, amém e amém.